Música Eu tive e filmou ontem pra caramba Vem me filmar Tem o áudio Música 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 O cara que eu tô olhando na cabine de colegas Ele tá todo o disfarçador E aí o Paynegra ainda saiu O tempo já tá correndo Já tá correndo o tempo dos 15 minutos, né? O cara tá correndo O cara tá correndo